Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Malu Ramos. Sejam todos bem-vindos a mais um Informando, que hoje trará um tema muito importante de interesse de todos nós, depressão infantil e aprendizagem. A depressão é um distúrbio do humor comumente associado aos sentimentos de tristeza, desinteresse e irritabilidade e que se apresentam de forma mais intensa e persistente. Não escolhe idade, gênero ou classe social. Então, sim, as crianças também apresentam depressão. No Brasil, os estudos sobre depressão infantil ainda são escassos, porém, dados indicam haver uma relação entre sintomas depressivos e o rendimento escolar. Para conversar conosco sobre a depressão infantil e os possíveis impactos no processo de aprendizagem das crianças, participa do Informando de hoje a professora e neuropedagoga Daniele Assis. Seja muito bem-vinda, professora! Sabemos que o ambiente escolar é um espaço privilegiado para a socialização e interação das crianças, não é mesmo? Mas começo perguntando, então, dentre os vários fatores que podem interferir no processo de aprendizagem, a depressão infantil pode ser considerada um deles? E como isso pode impactar na vida escolar? Oi, Malu, tudo bem com você? Espero que sim, espero que esteja tudo bem com todos. Falando hoje sobre a depressão infantil. A depressão, ela é uma doença, assim como todas as outras, porém, ela é uma doença muito séria e que merece a nossa devida atenção. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS, nessa última década, essa doença aumentou de 4,5% para 8% na população infantil de 6 a 12 anos. É um dado alarmante e, além disso, ela afeta diretamente o poder cognitivo do indivíduo. E o que seria a cognição, Malu? A cognição é a parte do cérebro que é responsável pela atenção, pela concentração, pela memória, pelo raciocínio, ou seja, pela parte essencial da aprendizagem humana. Se essa parte está comprometida, a criança terá, sim, um baixo rendimento escolar. Professora, falando especificamente sobre o impacto da depressão infantil na aprendizagem escolar, quais sinais e comportamentos professores e demais profissionais das unidades escolares devem ficar atentos? A depressão se apresenta no indivíduo de diversas maneiras. Por quê? Porque cada organismo é de um jeito. Na faixa etária dos 6 aos 12 anos, a criança vai se apresentar mais irritadiça. Irritadiça com os sons e irritadiça com o outro. Ou seja, ela vai ter dificuldade de relacionamento com seus pais, com seus avós, com seus irmãos, com os colegas de classe, com seus professores, com as pessoas em geral. Ela estará mais chorosa, mais tristonha e, além disso, ela vai ficar muito reclamona. Vai reclamar de dor de cabeça, dor no peito, dor na barriga, dor no corpo de modo geral. E é muito importante ficar atenta a essa criança, porque ela não vai querer ir pra escola, porque o seu rendimento vai cair. Porque lembra que eu falei sobre a parte cognitiva? Então, como o cérebro dela estará inflamado, ela vai ter dificuldade de concentração, de raciocínio, de memória. Com isso, ela vai ter dificuldade com os cálculos, com a interpretação de textos, com as palavras de comando. Então, é muito importante que os professores tenham comunicação com os pais e paz com os professores, né? Entre família e escola, para que se entenda o que que essa criança tem, o que que ela está passando e para que se procure logo um profissional, o profissional qualificado, para que se diminua o prejuízo cognitivo e emocional dessa criança. Professora Daniela, sabemos da complexidade do diagnóstico da depressão infantil, como também em relacionar esse diagnóstico a problemas na aprendizagem. Isso requer muita cautela, pois um diagnóstico incorreto implica em orientações, encaminhamentos e intervenções, muitas vezes inadequadas, não é mesmo? Explique pra gente como a escola deve atuar em relação ao diálogo entre família e escola, no caso de diagnósticos de depressão infantil? Então, Malu, a partir do momento que a escola percebeu uma mudança de comportamento ali na criança, isso por mais de duas semanas, né? De forma frequente, que mesmo através ali de algumas ações por parte da escola, a criança ela ainda não melhorou, ela não modificou aquele comportamento. é muito importante falar abertamente com os pais, com o responsável, para que essa criança tenha um atendimento rápido, né? Um atendimento médico rápido. Então, nesse caso, o médico pediatra, ele é o mais adequado e dependendo da situação, ele fará novos encaminhamentos, ou seja, para outros profissionais, porque dependendo da situação, a criança passará por um tratamento medicamentoso, ou ela passará também por um tratamento psicoterapêutico. Daniela, há outras atividades que a criança pode ser incentivada, inclusive na escola? Daniela, há outras atividades em que a criança, ela pode ir fazendo para que haja uma melhora. Então, o esporte, ele é muito significativo, contribui muito. Então, a partir do momento que se coloca ali o coração para palpitar mais, a circulação sanguínea estará disparada ali no organismo. Com isso, o nosso sangue, ele é responsável por levar oxigênio e nutrientes ao nosso encéfalo, que é ali o poder da cura, né? Através disso, haverá ali mais neurotransmissores, ou seja, hormônios responsáveis ali pelo bem-estar, pela alegria, pela felicidade, pela disposição. E isso só acontece através ali do movimento, né? Do movimento corporal. Então, assim, é muito importante o esporte, é muito importante a luz solar, ou seja, a vitamina D também é essencial. Quanto mais criança aí brincando, né? No horário permitido em relação ao sol, melhor será para ela, para a sua saúde, ok? A depressão é uma doença muito complexa e provoca diversas alterações na vida dos indivíduos. Conhecer melhor a depressão infantil e suas características possibilita o encaminhamento para atendimento mais rapidamente, bem como a atuação preventiva por parte dos envolvidos com a criança. Contar com cooperação entre diferentes profissionais de diferentes áreas e com equipe multidisciplinar, além do apoio familiar, para que se possa oferecer o suporte adequado ao desenvolvimento da criança com depressão, é imprescindível. A professora, Daniele, lançou recentemente um livro que fala da depressão. Não é mesmo, Daniele? Malu, falo mais sobre a depressão aqui no meu livro, como sou inútil, como enfrentar a depressão persistente e outros transtornos que afetam a aprendizagem, como autismo, a dislexia, o TDAH, dentre outros. Nele, falo também sobre a neuroplasticidade cerebral, que é a capacidade que o nosso cérebro tem de aprender, aprender, reaprender, aprender novamente dentro de sua estrutura química, física ou estrutural. Falo também sobre temas relevantes dentro da educação, como bullying, cyberbullying, que são ações criminosas e que merecem a devida atenção. Falo sobre a vontade de viver, a perseverança, a expectativa na vida. E aí, Malu, diz aí o que te causa expectativa na vida. Bem, quero agradecer a todos pelo convite, a Secretaria Municipal de Educação, a SME, a UNEC, a TV UFG e o meu beijo para todos vocês. Professora Daniele, nosso muito obrigada pelos seus esclarecimentos. E vamos ficando por aqui. Obrigada também a você que esteve conosco e te espero no próximo Informando. Até lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau!